Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele E só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você